Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aprendendo com a Deia. Hoje eu vou mostrar para vocês como preparar um bolo de chocolate super fofinho e gostoso usando essa mistura aqui. Mais um produto da Tia Ofélia que é esse alimento. Esse aqui faz brownie e também petit gâteau. Mas como meus filhos aqui em casa são muito criativos, o Cauã falou que queria comer esse daqui sendo um bolo de chocolate fofinho. Então o que a gente fez? Preparou essa massa aqui da Ofélia e acrescentou o fermento em pó e eu mudei a receita. Aqui na embalagem fala para a gente colocar uma quantidade grande de ovos, margarina e leite. Então eu vou substituir para um quilo de mistura de brownie. Eu vou usar uma xícara de óleo, uma colher de fermento em pó, aqui ó, um quilo de mistura, 500 ml de leite e 5 ovos. Isso fica um bolo pretinho, fofinho, que o Cauã come sem parar. Então hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse bolo, que fica super fofinho e gostoso. Claro que a LCA tem mistura de bolo de chocolate, mas esse aqui fica melhor do que a mistura pronta, porque ele fica pretinho e saboroso. Então se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para todas, assim todas as vezes que eu gravar um novo vídeo você será notificado. E aproveita e dá uma olhadinha aí no canal, nos vídeos que eu tenho aí de fermentação natural, dos e-book, das formas de bandeja que eu recebi. Então tem vários vídeos aí bem legais. Então aproveita e dá uma olhada geral aí no canal, que vai que você acha algum outro vídeo que você gosta. E se você gostar dessa receita aqui também, deixa seu comentário qual o próximo vídeo que você gostaria que eu esteja gravando. Quem sabe o próximo vai ser o seu. Então agora vamos preparar um bolo fofinho com mistura para brownie. Primeiro a gente vai colocar os 5 ovos aqui, inteiro. O óleo. E um pouco do leite, tá? Não vou colocar tudo não, vou colocar só um pouco, daí eu vou dando ponto na minha massa. E agora eu vou acrescentar a mistura para brownie. Vocês podem ver que ele tem bastante açúcar na massa, então tem que bater bastante, até ele diluir todos esses cristalzinhos aqui de açúcar, senão o seu bolo não vai dar certo. Eu já fiz também, gente, sem ser na batedeira. Bati ele com fuê mesmo, sem ser na batedeira e ficou muito bom. Vocês vão ver a cor que fica esse bolo e o sabor de chocolate que fica também é maravilhoso. E na hora que está assando, vocês vão ver que esse bolo fica muito gostoso, ele fica um sabor bem forte de chocolate, ele fica bem escuro. Vocês podem ver que agora ele está marronzinho, mas ele fica mais escuro que isso daqui, fica quase preto. Mas fica bem gostoso. Então agora eu vou ligar aqui a batedeira para bater. E daí eu vou acrescentando o leite aos poucos até dar o ponto da minha massa. E por último a gente vai acrescentar o fermento em pó, tá? Na descrição do vídeo eu deixo o link da LCA Alimentos para vocês procurarem saber aonde encontra esse produto para vender. Só lembrando que esse produto é da linha profissional, não vão encontrar aí em rede de supermercado para uso doméstico. Bora ver o barulho. Gente, eu vou mostrar para vocês a consistência que ficou a massa, ó. Então esses ovos que eu usei hoje eram bem grandes, então não vai precisar colocar mais leite, ó. O restante do leite está aqui, eu usei 300 ml. Então não coloca todo o leite, que se precisar você coloca mais na massa. Olha que cor linda que ele ficou. Agora a gente vai acrescentar aqui o fermento em pó. Dá mais uma batidinha aqui e tá pronto. Deixa eu tirar esse fuê daqui, que senão vai ficar pingando chocolate aqui, vai fazer muita bagunça. Olha que massa bonita que fica. Gente, esse bolo na hora que tá assando, convido os vizinhos todos para vir comer, porque fica um cheiro maravilhoso. Vou passar a espátula aqui na beirada para tirar o restante de farinha que fica, né. E vou levar ele para assar no forno elétrico. Só a resistência de cima ligada a 150 graus. 150 graus é a resistência de baixo, gente. Não é de cima. Hoje eu tô falando tudo errado. Só a resistência de baixo ligada, tá? Porque para assar bolo no forno elétrico, o pessoal sempre pergunta, não deixa as duas resistências ligadas. Deixa só a de baixo. Se você ligar a de baixo e a de cima, seu bolo vai assar muito rápido, não vai ter tempo para ele crescer e ele vai começar a queimar. Então, liga só a de baixo. Aí, depois de uns 30 minutos, que você viu que ele cresceu, atingiu já um ponto bom, aí você pode ligar só o dourador, tá? Aí vai lá e liga a parte de cima, uns 3 minutos para dourar o seu bolo. No caso aqui, não precisa dourar porque é um bolo de chocolate e ele já vai ficar com a cor muito bonita. Eu, como tô acostumada a fazer bolo, eu só ligo o dourador na hora que eu tenho certeza que o meu bolo tá assado. Eu vou lá com o toque do dedo, eu sei se ele tá assado ou não, daí eu ligo o dourador 3 minutinhos e depois tira. Ó, ó que bonito que ficou e a altura, tá? Eu tinha untado a forma com óleo e passado farinha, agora eu vou levar para assar. Assim que tiver assado, eu mostro para vocês. Pessoal, ó como que ficou o bolo aqui em cima, ele começou até a queimar, que eu liguei um pouquinho o dourador para ver que cor que ia ficar. Tá parecendo bem a cor na filmagem? Mas ó a altura que ele ficou. Agora eu vou cortar aqui o bolo do kawam. Retinho. Quem quiser fazer uma calda e jogar por cima, fica muito mais gostoso. Mas essa massa é perfeita para vocês comerem ela assim, sem calda mesmo. O sabor do chocolate dele é maravilhoso. Olha essa massa. Gente, esse bolo fica muito gostoso e super fofo, ó. Tá fofinho. Tenho certeza que vocês vão adorar essa receita, porque é um bolo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Curte, compartilha e segue aí os próximos vídeos que vai ter no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto